Olá divinas e divinas, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje eu vim falar para vocês da máscara Alizena da Muriel, tá? É uma máscara aí baseada aí nas receitinhas caseiras aí de amido de milho e água, eu falei meu, e água, né? Ela realmente, ela é feita, a base dela, a marca usou o amido de milho é a água, né? E só fez aí adicionar os outros componentes aí, os outros ingredientes da fórmula, né? Mas a base principal dela é a base da nossa receitinha caseira que é amido de milho e água Ela vem com a proposta de cabelos mais lisos e sem frizz, mas não é um cabelo mais liso através de alisamento de química, ela não contém química, ela não contém formal, ela não contém de glicolato nem nada do tipo, tá gente? Nem derivados, nem nada do tipo. Ela contém, ela faz o alinhamento dos fios, né? Ela coloca os fios, cada fio no seu lugar, deixa o cabelo alinhado, dando a impressão de um cabelo mais liso de um cabelo mais sem volume, né? Tira o frizz, ela é muito boa, ela tira muito frizz do cabelo Então assim, ela não é alisante, ela é tratamento O pH dessa máscara é o pH 3, ou seja, ela dá um tratamento legal no cabelo aí, dá uma selada legal nos fios Não contém petrolato, óleo mineral, parafina, silicone e sulfato Então as minhas lindas aí das técnicas do Inopo podem cair em cima dela, que ela é totalmente liberada pra vocês Então como eu já falei, gente, ela é um tratamento hiper hidratante, ela vai dar um efeito mais liso ao teu cabelo Mais alinhado, cacheadas podem usar, tá gente? Ela vai, no caso das cacheadas, ela não vai tirar o seu cacho Ela simplesmente vai hidratar bem o cabelo, vai hidratar os teus cachos, vai dar uma sensação de cachos mais abertos e mais definidos No cabelo alisado, a função dela é deixar os cabelos mais sem volume, mais alinhados Mas no lugar, dando assim a impressão de cabelos mais lisos e sem volume E totalmente sem frizz, tá gente? Ela elimina totalmente o frizz do cabelo Reza a lenda por aí que... não é que reza a lenda, a marca diz que não é compatível com o Enem Mas assim, observando bem a composição dessa, principalmente da máscara Eu não vi nada aqui que não fosse compatível com o Enem Então eu não vi nada aqui que pudesse entrar em contraste com o Enem Os ácidos que nela contém são ácidos que nós encontramos aí em tratamentos Em outros tratamentos, em outras máscaras hidratantes Então assim, ah, então por que a marca? A marca diz que não é compatível Porque as marcas não querem se comprometer com, né, no caso aqui do Enem As marcas hoje em dia, elas não querem se comprometer com o Enem, gente Então elas raramente vão falar que algum produto é compatível com o Enem Porque elas não querem simplesmente se comprometer com a química Enem, né Vamos dizer que é um pouquinho de preconceito sim, né Que o Enem também não é essa coisa tão assim, né O Enem só não é compatível com tintas à base de oxigenada, à base de amônia E tratamentos como o Tioglicolato, que nela já não contém, Guarindina Essas químicas, né, ela não é nenhuma compatível Mas aqui eu não vi nada que dissesse, ah, essa máscara não é compatível Então assim, pra mim, a marca só afirma que não é compatível Porque as marcas falam mesmo, elas não querem se comprometer, entendeu Com o Enem, dizer que é compatível, ah, pode usar e de repente alguém usar E vir depois a falar que usa o Enem e a máscara derrubou o cabelo, esse tipo de coisa, tá Mas eu não vi, na minha sincera opinião, eu não vi nada demais nesse produto que não seja compatível com o Enem Afinal, ele é só uma hidratação, ele é só um tratamento Então não tem por que não ser compatível, essa é a minha real opinião, tá Uma hidratação potente promete fios mais alisados Através do alinhamento dos fios Vai domar os fios, deixando eles mais alinhados, mais lisos, sem volume, sem frizz Tá bom? Não contém química, como eu já falei, zero formal Ou seja, não é alisante, tá O efeito dele é cumulativo, quanto mais você usar, mais você vai sentir os resultados desse tratamento, tá gente Se você usar a linha completa de shampoo, condicionador, máscara e levin Provavelmente o efeito e o tratamento vai ser muito melhor ainda, tá Na composição nós temos o ácido glicólico, que é um derivado da cana de açúcar Eu tô com a garganta ruim mesmo, gente Ele reforça a estrutura capilar, evita a quebra dos fios e torna o cabelo mais resistente, mais solto, mais fácil de se manusear Outro ingrediente que nela contém é o ácido láctico Que dentro da máscara de hidratação, ele tem outros fins, fora da máscara de hidratação, ele tem outros fins, tá gente Mas dentro da máscara de hidratação, a finalidade dele é fechar as cutículas, é dar alinhamento, é dar mais maleabilidade ao cabelo, tá E aumentar também a resistência dos fios Temos o depantenol, tá Que nada mais é que a vitamina B5, o depantol, o dexpantenol, enfim Que é muito hidratante, vai melhorar a textura do cabelo, vai dar maleabilidade, vai dar brilho e por aí vai, que vocês já conhecem Tem um composto de aminoácidos, que são eles, deixa eu ver aqui que eu não anotei, que eu não passei pro caderno Serine, glicine, arginina, cisteine, creatine, proline, enfim Hidrolisado de wheat protein, hidrolisado de proteína da soja E o óleo de semente de uva aí, que a gente sabe, semente de uva não, desculpa, semente de girassol, que a gente sabe aí que é riquíssima em vitamina E E faz um super bem para os cabelos, tá gente No mais é isso, tá, no mais é isso Ela é uma máscara branquinha, ela é bem branquinha Bem consistente, tá, ultra mega, ultra power consistente Ela não cai, não cai O cheirinho dela é bem docinho É bem gostoso, eu gostei, mas pena que ele não fica no cabelo depois Depois ele sai, gente Eu não sei se é porque o meu cabelo tem dificuldade em pegar cheiros Mas enfim Ela não pegou o cheirinho no cabelo Mas assim, fez um tratamento maravilhoso no meu cabelo Deixou o meu cabelo bem mais alinhado Agora ele tá pranchado, tá gente, ele tá pranchado porque eu tô com um pouquinho de raiz Mas eu fiz um videozinho que eu vou deixar pra vocês aí Acompanhe aqui do lado Que aqui foi o resultado Desse lado Aqui foi o resultado do meu cabelo ao natural Antes de pranchar, né Ele tá com um pouquinho de raiz, ele tava bem armado E ele ficou totalmente assim, sem volume Ficou com ondulações, lógico Mas ficou sem volume, ficou bem mais alinhado Sem frizz Eu gostei bastante do tratamento dela Me surpreendeu bastante o tratamento dela Após secar o cabelo ao natural Como vocês viram aí E depois de pranchado, o tratamento foi ainda melhor Parece que o calor da prancha parece que dá sim Um efeito mais legal no cabelo Ativa alguma coisa Talvez até ativa o ácido lático, né O ácido lático, quando ele é ativado pelo calor Ele faz aí uma série de... Ele dá alinhamento mesmo ao fio Ele fecha mais as cutículas Enfim O resultado foi esse aqui, ó Cabelo super alinhado Sei, eu vou baixar um pouquinho pra vocês Ele sem nada de frizz, gente Nada de frizz O cabelo tá maravilhoso Olha as pontas do cabelo, gente O dedo desliza nas pontas Faz até gosto Meu cabelo tava... Esses últimos dois dias ele tava enganchando um pouco nas pontas, sabe E agora, ó Desliza Olha a malebilidade do cabelo, gente Tá macio, tá gostoso Tá muito delicioso ao toque, gente E as pontas seladinhas, hidratadinhas Assim, eu adorei Vou virar a faixa de trás pra vocês rapidinho Ó Entendeu? Ó Super, hiper, mega Uh! Ultra Power gostei Recomendado e aprovado pela Divina Tá? E assim, quero comprar o restante da linha? Sim Com certeza No produto da capilar ele tem... Ele tem componentes tanto de hidratação Como de nutrição, né Pelo óleo de girassol Como também tem bastante Ah... Componente reconstrutivo Tá? Mas no meu cabelo eu senti mesmo Um efeito de uma hidratação bem potente Bem boa mesmo Um quesinho de reconstrução também, gente Mas assim, no meu cabelo eu achei que ele deu Uma boa hidratada mesmo assim Tá muito, muito legal, gente Eu gostei bastante Me surpreendeu bastante esse tratamento Eu super, hiper, mega Ó Um brilho legal mesmo Show de bola Aprovado Alisena da Muriel Tá? Esse aqui eu comprei aqui na... Eu paguei 13 reais e 90 centavos Aqui na perfumaria Aqui perto de casa Na Center Mili Aqui na Estrada das Lágrimas Beijo pras meninas aí da Center Mili E assim Sem palavras, gente Adorei Vou comprar o restante da linha assim Pelo menos o shampoo E o Livinho eu quero estar comprando Sim Né? E depois eu volto pra fazer uma resenha legal Pra vocês dos três juntos Pra ver o que que deu Tá? Acho que não testada por animais Né? É uma máscara que chama atenção Pelo... O tanto de ativos que ela tem Eu vou deixar uma postagem no blog Legal também É... Pra vocês lá depois também Fiquem de olho aí nas minhas redes sociais Que eu vou estar falando de toda a composição Tudo muito bem explicadinho Tá bom? E é isso aí meus amores Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Dá um joinha Dá um gostei Dá um like Me ajuda ainda a divulgação desse vídeo Sim, eu estou meio assim Eu estou meio gripada Então eu estou meio... Né? Compartilha esse vídeo aí Nas suas redes sociais Pra que mais e mais pessoas conheçam O nosso canal Venha conhecer aqui o nosso trabalho Tá bom? Se não é inscrito no canal Se inscreve Já falei isso? Não, né? Se inscreve aí Pra continuar recebendo As próximas atualizações de vídeo Tá bom? Ah, e não esquece de ativar As notificações do sininho Logo ao lado aí Tá bom? Fiquem com Deus meus amores Até o próximo vídeo Tchau